O bagulho tá louco, ela mexe pra mim Sensual, provocante, daquele jeitinho Que cinturinha mole, rebola teu chão Ô novinha, me diz de onde vem esse dom Encoste esse corpinho, vem falar com o Livinho Estou vendo que hoje vai dar perdição Sensualiza danada e vai até o chão É o beat e o raga na palma da mão Isso é raga funk Don, 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 don Encosta esse corpinho, vem falar com o Livinho Estou vendo que hoje vai dar perdição Sensualiza danada e vai até o chão É o beat, é o raga na palma da mão Dondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondonondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondond Obrigado.